Você era a mais bonita das cabrochas dessa ala Você era a favorita onde eu era mestre sala Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua Suas noites são de gala, nosso samba indé na rua Hoje a gente nem se fala, mas a gente vai amanhã Procurando você, quem te viu, quem te vê Quem não a conhece não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece não pode reconhecer Quando o samba começava, você era a mais brilhante E se a gente se cansava, você só seguia adiante Hoje a gente anda distante do calor do seu xingado Você só dá chá dançante, onde eu não sou convidado Hoje o samba saiu, lá, 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 lá Procurando você, quem te viu, quem te vê Quem não a conhece não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece não pode reconhecer O meu samba se marcava na cadência dos seus passos O meu sonho se embalava no carinho dos seus braços Hoje de teimoso eu passo, bem em frente ao seu portão Pra lembrar que sobra espaço, no barraco e no cordão Hoje o samba saiu, lá, 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 lá Procurando você, quem te viu, quem te vê Quem não a conhece não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece não pode reconhecer Hoje eu vou sambar na pista, você vai de galeria Quero que você assista na mais fina companhia Se você sentir saudade, por favor não dê na pista Bate palma com vontade, faz de conta que é turista Hoje o samba saiu, lá, 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 lá Procurando você, quem te viu, quem te vê Quem não a conhece não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece não pode reconhecer A parfum que pode mais ver pra crer Legenda Adriana Zanotto